Recado do telespectador, você não mandou sua mensagem. Faz sim não, filho. Manda amanhã então, não dá tempo. DDD 33 99 11 11 14 43. E aí, eu ganho o quê? Nada. Só abraço, sorriso, a gente interage. É bom, é bom. Para de rebeldia. Manda sua mensagem. Olá, Nico. Aqui é o Aurelino Pedro, da cidade de Cafelândia, interior de São Paulo. E estou ligado no BG. Porque eu aqui sou conhecido por fazer embaixadinhas com algumas frutas e objetos dos mais variados tipos. Valeu? Ah, o Leo, você já me desafiou, Aurelino. Você está lembrando, não? Você me desafiou e eu fiz uma embaixadinha com a laranja aqui no estúdio, na época do Edinho ainda. É, me desafiou e eu fiz a embaixadinha. É. O quê? Não. Isso é antigamente que eu fiz a embaixadinha. Hoje eu não faço mais, não. O Aurelino, ele faz essas resenhas mesmo com o limãozinho. Fruta pequena? É. Ele é fera. Eu também já tive domínio próprio. Já fui fera. É. Cafelândia. Será que tem café lá, Lamonier? Ah! Alô, Aurelino. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Lopes. Estou ligado no seu programa. Manda um abraço para minha esposa, Juliana. Sou do Jardim do Trevo. O Trevo, querido. É, o nosso editorzão revelação é de lá, né? Felipe Ribeiro, lá do Trevo. Viva Trevo, viva o Santa Paula, é, viva o Sertão, viva o Assentamento Osiel, toda a região aí. É. Viva o Trevo! Boa tarde, Nico. Sou a Dalva, do bairro Jardim Pérola. Quero mandar um feliz aniversário para minha filha, Arielle. Arielle, lá do Pérola. A Dalva... Vamos cantar um parabéns para a Arielle aqui. Dá tempo, meu diretor? Vamos cantar? Parabéns a você, nessa data, querida. Muitas... Ah, essa parte é boa, nação treinado. Um beijo para sua filha, Arielle. Ela nasceu no mês mais bonito que tem no calendário. Boa tarde, Nico. Aqui é o Fernando de Telflotone, Bela Vista. Bairro Bela Vista, em Tchachó. Vamos mandar um balanço lá no Bela Vista. Balança, Bela Vista, Telflotone. Deus abençoe você e sua família. Amém. Não perca o seu programa, nem um dia. Não perde, não. Por favor. Você são nota 10 mil. Viu ali, Lamone? É... 10 mil. Próxima. Ô, diretor, eu vou chamando, hein? Boa tarde, Nico. Boa tarde, Nico. Sou o Carlos, da cidade de Goiães. Eu e minha nora, Andréia, estamos ligados no OBG. Sucesso para você e toda a equipe. Um abraço a todos de Goiães. Que coisa, hein? Ele é a nora. Ele é a nora. Tá vendo aí? Próxima! Aqui, a audiência do OBG não tem problema, não. Sogro gosta de sogra, de nora. É violino? Sogra gosta de genro. Não é noro, não, rapaz. Genro. Genro gosta da sogra. Você gosta da sua sogra? Dona Vanilda? É, Dona Vanilda. Depois nós vamos conversar. Vem de chat aí. Boa tarde, Nico. Amo muito, muito vocês. Parabéns pelo programa. Maria, obrigado por esse amor, por esse carinho. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é a Eva, do Santa Rita. Oi, Eva. Tudo bem com você, Eva? Um ótimo programa. Manda um abraço para o Tião. O amor da minha vida. Valeu, Nico. Olha o Tião. O amor da minha vida. Se isso não é amor, o que é então, hein? Aí, Tião. Boa tarde, meu amigo. Aqui é o Cacildo. Cacildo, meu irmão do peito. Um abraço para você e sua equipe. Tamo junto, misturado e abençoado, parceiro. Esse é o Cacildo. Manda um abraço para os meus netinhos. Álvaro e Antenor. E tem a outra que se chama Emanuele. É. Foi o neném dele que já nasceu com dente. Nós fizemos matéria. É, né, tia? Esse Cacildo não é fácil, não. Próxima! Boa tarde, Nico. Hoje é meu aniversário. Estou fazendo 11 anos. Manda um abraço para mim. Muito obrigada. Adian Emanuel, que é o avatar ali. Fazendo 11 anos. A foto dele não é de 11 anos, não. O diretor usou o avatar de alguém lá, não. Parabéns para ele, então. É 11 anos. Próxima! Boa tarde, Nico. Eu sou da Gilma. Eu moro... Ela é da Gilma. É da Gilma. E moro em Novo Oriente de Minas. Manda um abraço para minha mãe, Antônia, e meu pai, Dolino. E ali? É ela. Estamos ligadinhos no VG. Um abraço para você e sua equipe. Balança! Novo Oriente de Minas. Da Gilma. Eu sou da Iracema, sabia? É ela, minha mãe. Minha mãe sou da Iracema. Eu sou da Iracema. Eu também sou do... Eu também sou do diretor do Bebiano agora. Só sei, ouviu, diretor. Meu nome pode ser do Bebiano. É, é, é.